Ai, mano, eu achei ele muito bom. Ih, eu comi tudo. Nada do almoço, meus gás, junto com o Guitart. Dá pra mandar no Discord? Tem algum chat no Discord que eu posso mandar, tá? Eu não sei. Manda! Acho que manda pro chat ver, né? É. Cara, caramba, tipo... Nenhum time vai deixar Vladimir open. Nenhum time menosprezou o Kina, tá ligado? Sacanagem, mano. É que o Kina é bom, mano. Eu acho que em termos de mano, o champion... Oi? Nunca passou. É nerd, Steph. Foi o que eu tava comentando aqui agora, né? Eu tava pegando o Tico. Não, você estava aqui já, minha filha? Tava? Você estava aqui, é... Peguei no pulo do cara. K9? K9. Não, Dirce, dinossauros, Gugu. Eu garantiria sim, acho que vale sim, mas se você não tá tão confiante, às vezes você tem outra coisa... Mas pera, como eu tava falando. Dentro do ambiente monochampion, eu acho que o Kina é um dos melhores, mano. Ele representa muito. Só um solou o Paya forte. Paya faker, na verdade, né? Ele é muito bom. Inclusive, você viu que o K não vai jogar esse bolão, Minerva? Vi. F total. Vai ser o Sankazê do lugar dele? Não esperava isso não, tá? O Sankazê já comprou ele sim. É, eu achei Paya ser o Sankazê, na verdade. Porque o Sankazê, ele é pro player e ele não é monochampion. Sim. Mas, às vezes... Ele vai com qual campeão? Ele vai smurfar, provavelmente. Ele vai dirir sim, ele vai dirir sim. Ah, não. É a Paya. Tem que ser monochampion, monochampion mesmo, tá ligado? É o que eu acho. Mas quem faz as regras é o Nikoloff, né? É a Marlene Matos, do Ilha Dias Lendo. Olha, eu não sei se é sempre assim tão forte. E eu gostei muito do jogo 1 da Kate. Obrigada, Aninha, pelo esclarecimento. Galera do chat que está interessada no chocolate, mandei no Discord, tá? Deixa eu ver. É, eu acho que ia ser muito mais foda colocar, por exemplo, o Jovironi no lugar do Keio, entendeu? Porque o Jovi sim é monochampion. O Jovi é mono e sempre foi mono. Não o mono, né? Mas o Jovi tinha três campeões. Que era Cain, Lissin e mais um chat. Qual que era? Graves. Graves. E ele está free aí, gente. Viu o Jovi? Agora o Atrof vai encarar o René. Vamos fazer esse matchup de rota superior. A Kate, por sua vez, vai garantir o TK. Olha, Gruntar. A Zix dele era muito bom. A gente viu muito no CBLOL a Red trazendo esse duo. Na Tenka. E eles fizeram parecer fácil a execução. Vocês preferiram Senna Tenka do que Senna Nautilus? E segundo, contra uma Senna, já podendo vir o Tankente... Esquisito, né? Senna Nautilus está bem mais forte ultimamente. Acho que é por conta do Nock e Oriana, né? Vai deixar a Senna jogar melhor. Sim. Mas eu gosto muito de Senna Nautilus goezinha. Guys, se o Renécton build a Eclipse, aí eu explico nesse jogo. Porque teve umas mudanças, tá ligado? Nesses últimos pets aí. Ela mudou agora. Explica legal, Don. Eu explico depois. Inclusive, é muito forte para a Renécton. Quando ele pega o primeiro item, que é Eclipse... Acabou, GG. Acabou, GG. Mano, se ele não estiver contra tanquezão parrudo, tipo Gragas, Zorn, essas porras assim, estiver numa Magic Skill, como Darius, Atrox e tal... Nossa Senhora. É só o carro do leite. Ele atropela. Ele pode trazer alguma coisa com a Alistar, Zaya, Zeri... Já que o Alistar, quando o Tankente engole alguém, né? Ele consegue aproveitar da área dele, até dos locais... Depois eu explico, guys. Caso o Renécton faça. Mas punir, de certa forma, né, o Tankente... Você viu, Jimmy, que Corinthians vai estar no... Ignis. Acabei de ver aqui. É? Caralho, tu tá vendo? Acabaram de postar o anúncio. Legal. Quem que é a Aline? Seiju... Vick, Sacra... Brava. Brava também. Felpina... Muito brava. Yumin. Muito brava. É. É, Felpina, suporte. Seiju é top. Vick, Sacra, mid. Yumin é D. Felpina, sup. Jungle é quem? E tem Henrique. Acho que é Jungle. Eu acho que eu esperaria essa rota inferior. A gente não conhece. É, ele tá caído. Essa line tá muito forte, tá? Muito forte. Dá uma olhada depois. Seiju, para Brawn, não. A Felpina é muito boa. Eu amo ela. Uhum. Não vai chegar tão cedo no jogo. Não vai chegar tão potente. Eu acho que ela é muito boa também. Ontem, eu reagi a um conteúdo e a um anúncio que a Red fez, que é do Red Mia, né? Falando sobre eles priorizarem as mulheres dentro do game, né? Dentro do esporte. Criar um cenário, um ambiente de desenvolvimento para elas. E conversei também com o Tiago Mozão sobre cenário inclusivo, tá ligado? Sobre pessoas não binárias e tudo mais. Sobre o cenário feminino. E o Tiago, ele tem uma visão extremamente foda sobre isso, que eu, inclusive, acho que todo mundo, caso tenha alguma dúvida sobre, veja o vídeo, porque ele está muito bom. É um conteúdo muito didático e super mega outro informativo. Gostei. Eu assisti, eu assisti. Eu, por exemplo, eu não tinha a visão que ele tinha, tá ligado? Mas a gente teve uma conversa mesmo em live e daí ele passou a visão que foi extremamente foda. E eu mudei completamente. Vou pegar aqui, manda aí. Legal. Mais um vídeo. De duas horas na Minerva. Não, esse é rapidinho. Dezoito minutos. Rapidinho, rapidinho. 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 É que eu gosto muito do Ti, mano. E ele tem umas opiniões muito sinceras, macamente, muito abertas pra esse tipo de coisa. Então eu vou adorar ver esse vídeo depois. Veja, Jimmy. O Tiago, ele é totalmente o oposto meu, tá ligado? O que eu não sei, ele sabe em excesso. Ele é muito inteligente. Ele, tipo, gabarita todas as provas que ele faz. Caraca. O que é isso que ele quer e tudo mais. Que da hora. Esse projeto é muito foda também, mano. Eu quero muito ir lá fazer tourzinho, conteúdinhos lá. Muito da hora. Vai deixar o Farming aí na mão do tanquente. A gente viu, na primeira série de dia, né? A cena aparecendo nas mãos escuras. Vai ser um projeto muito foda caso dê certo, tá ligado? Estou torcendo muito para dar. Eu acho que a Red vai colocar muito investimento, muito dinheiro nisso. E detalhe, sem esperar um retorno claro, né? Porque é um cenário, um desenvolvimento. E eles entenderam isso. Tanto é que durante o vídeo de anúncio deles, eles farpam... Todas as outras orgs e a forma que outras orgs fazem em relação ao cenário inclusivo e feminino. Assim, sobre a Red, eu acho que a entrada da Stephanie para gerir ali... Exatamente, no marketing, eles fizeram aquela ação para o mês da mulher, né? O combate ao câncer de mama foi muito importante. Eu acho que a entrada dela mudou completamente. Basicamente, a visão que... Que o marketing no geral ali, todo mundo que comanda a Red tem... Principalmente em relação ao cenário feminino, ao cenário inclusivo e às mulheres, tanto streamers quanto jogadoras, né? E eu acho que a adição dela... Mano, foi extremamente importante. Porque na época que eu estava na Red, não existia isso. Tipo, eles eram a org que eles estavam... Que eles estavam criticando no vídeo, basicamente. Eles eram essa org com a entrada da Stephanie, o único que mudou completamente e agora eles são muito... Muito mais conscientes das coisas que eles fazem, tá ligado? Eu acho que essa mudança é muito importante pra qualquer org. E ela é mega inteligente, assim. Tipo, ela é muito... Ela trabalha com marketing, a gente fez várias campanhas muito fodas. Então, assim, acho que tá em boas mãos, sabe? Ela é muito braba. Concordo, concordo. A Stephanie realmente é um exemplo muito bom. Eu achei que uma forma de ganhar tinha que dar um snowball, tinha que esperar um momento de uma grande noite. A Stephanie, galera, é a... Ela é chorar. É, a chorar. Mas ela apareceu no vídeo da Red, esse último aí, que foi do anúncio do projeto Red Mia. Teve uma pancada grande no seu mundo. E ela tá comandando esse projeto muito foda. A galera tá achando que é, que é você, Stephanie. Aí é foda. Mas não. Temos três estés, né? Essa farpa que a Red fez não foi pra um só time, tá ligado? É como as coisas acontecem dentro do cenário inclusivo e feminino, entendeu? Então, você, Penzete, por exemplo, não se sinta atacado. Porque eu acho que a Pen é uma das orgs que cuidam do cenário e fomentam, tá ligado? Tanto é que a Pen hoje dentro do CBLOL é uma das poucas ou a única a estar dentro do Ignis Cup. Estou errado, Jimmy? Até o momento é a única. Então, não se sintam ofendidos, Penzete. Aquilo ali não é pra um só time. Aquilo ali, na verdade, é num geral. Que é como as coisas funcionam. E estamos aqui esperando. Olha, vai começar. Mano, o que vocês acharam desse COG e LULU? Porque eu... Não consigo ver com bons olhos isso. Quando o COG e LULU não tem uma fronte, de fato, pra jogar no jogo. Eu acho que a vida dele fica muito difícil, mano. Tem bastante coisa na mão dele pra sentir peso e valor ainda. Eu achei Troll, mas é literalmente a forma em que eles chegaram até aqui, né? Nos playoffs. Com COG, com LULU, com Scaling. Eu só achei Paya um Nock. Um Nock eu achei Paya, especificamente. Levezinho, ele é bom de réu. Poderiam acabar indo pra essa réuzinha dele, mano. Olha eu ali. Isso é até uma Sejuana no lugar disso aí. Seria tão redondinha como porque teria um tanque ali pra fazer a fronte do time. Pro COG e LULU poder jogar direitinho. Teria a Oriana como control mid. Seria da hora, mano. Também não gostei desse Nock, não. Dito isso, 2-0-B-K-S. 2-0-B-K-S. Assina em baixo. Mas e a Kali, hein? A Kali não é um pouquinho estranha aqui? Tipo assim... Em contrapartida, guys, vocês entendem que se o Kog'Maw, ele sair ok e a Kali não der snowball em drag, a Liberty vence, né? Porque o que que mata esse Kog? A Kali não mata. Sena muito menos. Renekton não mata também não. Renekton não mata. Nada mata o Kog'Maw, tá ligado? É, então se esse cara derramar, realmente, vai estar mais cuidada. E se a Kali entrar mal, tem o W do Atrox pra complicar a vida dela. Tem o Nocturne dando fear na fumaça dela. A LULU tá ligada no Polimorfe. Não é um jogo fácil para a Kali aqui. E laneando ainda contra a Oriana, tá ligado? Mano, mas eu acho que essa parada de não matar o Kog'Maw é verdade, mas isso aplica muito quando o Kog'Maw tem um front. A fight da Liberty, ela fica muito estranha. Com o Kog'Maw, o LULU jogando pra trás, Nocturne e o Oriana jogando pra frente. Tipo, eles vão ficar bem expostos nas fights. Vocês vão ver. Eu acho que não é tão fria assim, não, pra Kog e o LULU jogar, não. Tem que ver. Se o jogo ficar even, acho que eles vão ter front line, sim. Nocturne, ele não precisa jogar pra matar a back line. Ele pode jogar na front, mesmo. Vou ser sincero, hoje eu estou com extremo medo de discordar de Dmy LULU. Lá, pô, bad win. Até agora ela só acertou, né? A Jimmy é crack. A Jimmy é crack? Quando ela palpita... Caramba, que moral é essa? Escrito isso, Red Moza não vai perder essa aqui. E Dmy é especialista em academia pra caralho, né, cara? Aí eu falei que a Kabum ia dar 2-0. Tá ligado? Mano, me ajude, cara. Tô fazendo marketing. Não, presente, presente. Eu amo nossa academia brasileira, mano. Ah, o cachorros no chat, Jimmy. Esse time do Corinthians comente, cachorros, Darcy. Desci, filho. Desci? Sim, meu filho. Rodovio. Dinossauro. É. É difícil, né? É, Ritalin. Mas e o Vlad? Não, e o Kina já ficou. Não. Que todo jogo, mano. Todo jogo banem o Kina do Vlad, cara. Não acredito. Sério? Caraca, velho. Meu Deus, mano. Bizarro. Não passa uma vez aí, tadinho. Tinha que ter, né? Um joguinho só. Um joguinho. Mas acho que se não teve até agora, no hospital não vai ter também. Ai. Não vai. E agora é o Kina. Nível 4, já o Kina. Olha a Kali. A Kali sangra muito, mano. Mas é aquela coisa, né? A Kali, Doran Shield, Ventos Revigorantes. Aquela gameplayzinha medíocre. O Lee se imperde. Eu não sei por que ele fez isso. Gastou o ar dele à toa, tá ligado? Num spot totalmente troll. Nossa, eles estão treinando no bounce ali por quê? Dica para os inteligentes, guys. Se você é um campeão melee, nunca pule em um Nocturne. Principalmente se ele estiver de head e com a Runa Ritmo Fatal. Nocturne é um dos campeões mais roubados para um V1. duelo early game. Bizarro. Noted. Noted. Se der face check nele, ele vai tomar, meu irmão. Você só pula nele se o seu lander estiver lá para acompanhar e burstar. E ele estiver sozinho. Aí, beleza. Na parte inferior do mapa. Só que o Tite também está aqui. Deixou a sentinela no levezinho? Vai valer... Mastery não ganha nunca um V1. Mastery não ganha nunca. Nunca. Early game, não. Late game, sim. É um ótimo timing. Porque ele colocou uma visão que o Tite não teve noção. Não sabe ainda onde está esse Nocturne. Olaf destrói ele após 6. E WW tem um mundo que o WW ganhe dele early game. Acho que ganha. O que você acha, aí? Cara, sei por causa dessa matcha, mas eu acredito que o WW ganhe também. WW é absurdo, mano. É muito chato. É, então... Mas acho que se o Nocturne ser bem jogado também, dá um caldo. Vully é uma merda, guys. Vully, inclusive, toma counter para o Nocturne. Porque o Nocturne anula o stand dele. Bateu aquela preguiça e resolveu... Um Nocturne bom nunca toma o stand para um vôlei. Foi difícil, mano. Não vou fazer nada com ele daqui a pouco. Então, não gasta aqui agora. Eu vou a pé, nada. Vai voltando para a rota numa boa. Só que a Kali, o Lynx, esse sim, vai ter que voltar a pé. Ele estava muito detonado. É um joguinho bem tranquilo até agora. Sem muita porradaria. Se ele não volta, estava ferrado. Mas essa onda de Minions, ela cai na torre justamente por conta do TP do Kina, tá? Pode um ter levado todos os Minions. Pode um ter levado todas as tropas. Eu nunca perdi lane de Oriana para a Kali. Nunca nessa vida. Sabe muito. Olha o Morteus, bem adúltero. Oriana deve puxar muito no começo, né? Nossa, e a Larvia dá muita alma, mano. A cena vira aqui só a garantinha dessas alminhas aqui, tranquila. Aí. Dá o quê, Jimmy? A função dele no começo do dia. Muita névoa. Ah, sim, obrigado. Um imedido. Um imedido. Um imedido. Tem que explicar, Jimmy. Tem que explicar. Como assim, névoa? Mano, por falar em Ezinha, teve um dia que eu abri a live do IDL e o Ezinha estava comendo banana com guardanapo, velho. Eu falei, mano, o que que é isso? O que que é isso, mano? Eu abri a live e vi essa cena, mano. Falei, cara. O perco, o Ezinha tem isso, né? Eu todo respeito o Ezinha. Ele não come nada com a mão, né? Não, pode zoar, mano. Não pode zoar. Ele come maçã de guardanapo, banana de guardanapo. Pode zoar. É que no filho. Certeza que o Ezinha come hambúrguer de garfo e faca. Não, sim. É, salgadinho de luvinha. Nossa. Nossa, ele não... Pô, uma rama você nunca come, então. É que eles... Então, imagina... Mano, teve uma vez que eu vi que era tipo pegador de pipoca. Pra você comer pipoca, ao invés de pegar com a mão, você pega o pegadorzinho. Sim, existe isso. Nossa, eu nunca vi isso. Na casa do Ezinha, existe isso. No way, guys. A melhor coisa do cinema é você ir com alguém e pegar a pipoquinha. Pegar o quê? A pipoquinha. A pipoquinha. Não, a pipoquinha, não. A funkeira, não. A funkeira, não. Não aprovamos pipoquinha. Pra pegar a pipoca. Não, pipoquinha, não. Pipoquinha. Não concordamos com os pensamentos dela. Por enquanto, limpa a roda de Minos. Não vai ter dive, não. Essa névoa poderia atrapalhar muito essa chegada de dive. E o nível 6 do Telas, agora assim, frustra completamente qualquer... Mano, o Kog'Maw, ele tá pegando umas barricadas de bote, hein? Talvez ele morra agora. O plot twist. Não. Tá no fiapinho a próxima. Ó, flash do Lulu, flash Kog também. Muito bom isso daqui. Nossa, pode acertar aqui, de Kog. Mano, olha o Leandrinho. Tipo, a probabilidade dele morrer ali, ela é muito alta. Se o Taiti joga melhor e, tipo, acerta esse Qzinho, ele morreria, tá ligado? Sim, sim. Porque era R flash desse Lih. Ó o Levezinho na tramóia ali. E vai juntar todo mundo pra todo mundo ganhar. Nossa! Um barão bonitinho, mano. Ai, que na flechei. O Taiti sai passando a mão no tribo e a Liberty faz funcional o combo logo de cara. A cena não tinha a ulti. A cena não tinha a ulti, ele voltou. Ah, a gente é a mana. Minerva Vinho. Cara, tipo, se eu fosse treinador, ainda mais do Academy, mas isso é um erro comum, inclusive, no CBLOL. Eu iria ensinar todos os players o... Quando você deve começar um dragão, tá ligado? Porque, tipo assim, é bizarro a quantidade de jogos que na nossa região são perdidos porque o jungle é totalmente desleixado e começa um dragon numa hora completamente contrária à do jogo, tá ligado? Inclusive, aconteceu dentro do CBLOL com o Carioca. Naquele jogo de Shinzau, tá ligado? Acabou um dinobala porque ele está naquele drag completamente troll. Carafa, aí, começa a drake sem proximidade, mano. O mid estava muito longe ali, o da Cage, não precisava... Ah, tá bom. Pegaram o Drake. Dito isso, é verdade. Dito isso, pegaram o Drake. Insistiram. Eles têm que sacar o Drake esse jogo, não tem como não fazer o Drake. Então, tá quase o Lulu. O SKB desce também. A Liberty está utilizando muito bem das pressões de rota que eles têm. A primeira luta que a gente viu, que saiu o First Blood, tinha pressão na rota no meio, o Linkson conseguiu responder. Agora eles se impõem, avançam nas acôminas, tem pressão... Nossa, impressão minha ou a Lulu está de tempestade crescente? Não, né? Eu vi o ícone da tempestade crescente dela crescendo na cabeça dela aos 10 minutos? Não, né? Sério? Eu não vi. Não, ela não está de tempestade crescente. Deixa eu... eu vou passar o VAR, peraí. Eu vi o ícone da tempestade crescente crescendo na cabeça da Lulu, guys. Ela está, ela está, ela está, ela está. Não. Ela está de... Ela está de... Ai, meu Deus, que cheguei. Opa! Mais um combo. Erraram o time, hein? Não saiu. A Oriana, ela não usou, na verdade. Vê cá, descobre isso aí. Nossa! Nossa! Então, static. Deu bom. Deu bom demais. No. Ah, é ó. Nossa! 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 Alkina! Alkina. Alkina limpa. Alkina limpa, Alkina limpa. Vai limpando a Bequiline, mano. Nossa! Esseck pega! Tá bom. Deu bom. Passar muito close. O que é isso? Que diabo, mano. Tá sendo muito close as lutas. Eita, Helibot. Deu do Tiff. O objetivo que eles queriam, eles conseguiram. Uma luta um pouco bagunçada do time da Libra. O Mal faleceu, será? Tá. Ele não tem ghost, não tem flash. Não, não é impossível. Correu, só. Bem jogado, mano, essa fight. Acho que pelos dois lados, tá ligado? Só acho que o Levezinho, ele foi muito precoce. Muito precoce. Nossa, é muito close essa luta. Que não podia fazer estrago ali, mano. Grande por ali. De qualquer maneira, garantiram as lutas, o objetivo. O Kina tá bem. Segurou muito o jogo também. Nocturne com item. Tire com item. Inclusive Eclipse, né, gente? Eu tinha prometido explicá-la. Eclipse, ele mudou recentemente. Ele não dá mais letalidade. Ele é feito com um machado termestre de Caulfield. Acho que é isso, tá ligado? Então, é um item muito bom pra campeões duelistas. Porque não é mais aquele item de assassino pra Kha'Zix, pra Kiana, essas paradas assim, tá ligado? É um item bom pra Renekton. Pra que mais, Aces? Eu não me lembro agora. Eclipse. É, Eclipse. Jace. Você falou todos o que eu consigo pensar agora. Tô pensando em Jace. É, só Jace. Jace, boa. Jace. Pantheon. Zed também, Vilda? Será? Não, né? Não, porque ele não é mais assassino. Não é assassinata. A jogada tá cantada. Lá vem ele pra ser lutado. Nossa, morreu o Tetinho. Morreu, morreu. Muito bem jogado, hein? Ei, ou. Ei. Riven, Riven. Muito bom. Vocês estão do lado do Cutelo ou do Shojin, chat? Que louvado vocês estão. Smalakoy foi desmascarado pelo Djokovic. O Dudu Enrique estava certo. O Dudu Enrique está de qual lado? Do Shojin. O Dudu estava do lado de Shojin. O Djokovic fez toda a matemática. Eu e o Djokovic. Eu e o Djokovic, tá? A gente fez a matemática. O Djokovic fez e eu tava dando apoio moral pra ele. Ah. Legal. Agora eu acredito. Agora eu confio. Mas eu participei. Vai, Djokovic. Multiplica. Shojin dava mais dano do que Cutelo. Não. Entendi. Tá bom, então. Esse dia, mano, foi um evento canônico, tá ligado? Porque o Courtesy, ele também explicou com números sobre tudo isso. E ele estava completamente correto. Opa. Ó, o D1. 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 E tipo, eu não sabia que os Monochampions, eles tinham essa teoria tão forte, tá ligado? Eu não imaginava, mano. E o Curtis pelo menos tem. Ele é muito tryhard, mano. Olha aí, ó, o Mylon aí no chat. O Curtis é diferenciado. Você acha que ele é exceção, Mylon? Opa. Pegaram a Luluzinha. Tão focando a Luluzinha. Correu, correu. O que é isso? O flank do Kog'Maw? Nossa, deu muito queijo. Deu muito queijo, deu muito queijo, não? Sim. Não? Não, não. Deu o Livers, deu o Livers. Mano. Calma, ele chegou. Mano, o flank do Kog'Maw deu certo, cara. Não precisou da frontezinha. Não precisou da frontezinha. Não precisou da frontezinha, ele mesmo. Vem que ser do time da Liberty. Ele mesmo, foda. Anda pra frente e vomita aqui, foda. Jogo esquisitoso. Jogo esquisitoso. É, aqui foi o game. Primeiro objetivo pro time da Liberty. Um a um, Liberty, hein? Aqui temos uma série, guys? Temos uma série, jogão. Temos uma série. Jogão. Tipo, percebe? A Liberty, ela é exatamente esse time. Totalmente K9, com Kog'Maw bot, sem tanque algum. Eu acho que esse é o Prime deles. Quando eles tentam fazer o básico... Olha o Momote, por exemplo. Ele tava de luluzinha dando a cara em três pessoas. E as pessoas ainda estavam sob a névoa da Senna. Tá ligado? Mano. Esse time é isso. Esse time é isso. Esse time é isso. O Kog ficou completamente fritinho. Mano, que loucura isso, véi. Ele só entrou no meio geral. Fã. É. Exato. A gente parece que não queria saber muito... Eles já viravam embaixo, será? Não tinha. É isso que eu ia perguntar. Não tinha como virar no Kog, não? Na hora que ele apareceu? Não dá. Sempre tem, mano. Sempre tem. Tem um engaçado muito CQ já, véi. Hum. Tem que ver, mas... Com você deve ter que dar um jeito, né? Não é pra ficar focando na Lulu. Tem que matar o Kog, pô. Parece que a Kate tá jogando esse jeito meio preguiçoso. Não sei. Não deram um hit no Kog, tu? Essa comp deles contra Kog e Lulu, eu não gostei não, véi. Pra mim... Pô, Senna TK contra Kog e Lulu... Eu acho que é de boa pro Kog e Lulu, não? Como é essa lane aí? Ah, os dois escalam, né? Tem que ver, né? Ah, então é melhor pro Kog. Se os dois escalam é melhor pro Kog. É melhor pro Kog. Assim, a Kate está sem game. Tem essa lane. É, eu acho que... E é por causa dessas e outras que a gente comentou que o Nautilus era melhor do que o Kog e Malt. É. Que o Nautilus não é pro TK, no caso, né? É, é, é. Ele flechou no meio da galera. Mas o Kog e fudeu esse jogo. Nautilus aqui era infinitamente melhor do que esse bagre desse tankente aí. Até porque... Quem o tankente come aqui? Contra o Kog e Malt? Vai comer quem? Sim, eu acho que ele pegou o tankente pro ponto da Orianna e do Nock. O combinho ali. Próximo jogo eles vão falar o quê? Ah, faltou o engage, só que eles tem que pegar por causa do combo. Aí eles vão banir o Orianna e o Nock. Quer ver? Próximo draft. Certeza. Come o Minerva, não. Minerva não. Come vocês, óbvio. Minerva não está disponível. Consegue garantir o dragão a liberty. Tyrin foi eliminado. O SKB garantiu essa... Gente, pra quem não sabe, o Minerva namora comigo. Perfeito. Fala pra eles, Steph. Sim. A Steph mora aqui pertinho de mim. Sim. Você mora em Vila Velha, não é? A gente vai em todos os shows de sertanejo heterotóper. Ai, que coisa feia, meu Deus. Ai, Marotain. Enquanto o Telas vai sendo herói, salvou o Tites que queria um insecto. Nossa, ele não... Meu Deus, não tem. Não tem esse licin. A Steph é mais encalhada que a fogueça? Meu Deus. E aí, Steph? Que aí? Eu te tacou para merda. Te defendo, mulher. Caralho, tu se fulachou. Ficou fudidaço aqui, filha. Caralho, eu fiquei de xerex. É porque, tipo assim, guys. Eu namoro a Steph, mas ela não é a camisa 10, tá ligado? Ela não é a real oficial. Ela é apenas mais uma. Minervinha, sim. Minervinha tem várias por aí, tá ligado? É uma para cada estado. Ela é a de Vitória e Espírito Santo. Ai, tem a do pau, tem a do rio. Eu achei que você era diferente. Guys, elefante, elefante. Mano, o Kog'Maw tá muito bugado. Que porra é? Que isso? Que isso? Mano, vai tomar no colho esse cara, mano. Tá só com uma cuspida assim. Leandrim fez aula com a Viih Tube. Porque que cuspida foda é essa, mano? É só cuspirar, tá ligado? Pronto. Olha, eu acho o Kog'Maw o campeão mais lindo do LoL. É, já tá explicado por que a gente namora, né? Já tá explicado. Achar o Kog'Maw lindo assim. Agora, já achamos o motivo. Ai, agora não. Nossa, olha o telas. Um da rota no meio garantida pra VKS. Inclusive, o Kog'Maw representa a fome insaciável do vazio. Ele tá sempre com fome, ele tá sempre comendo. E o vazio é exatamente assim. A todo momento. A gente vai chegar na casa dos 20 minutos. Um dragão pra cada lado, o ouro bem contado. Mataram, mataram o Lix. Mano, e nós também comentamos sobre essa cara, tá ligado? Ai, que gente é essa? Meu Deus. Ai, nossa, quase matou. O que é isso? Mataram, mataram o Lix. Mano, por que eles só não mataram o Lix? Vegano, 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 vegano. Mano, tá falando. Tem que perder, tem que perder. Tá falando que ele tá jogando com preguiça. Mano, não é possível. Olha isso! Ó, o Leandrinho. Quem tem flash? Quem tem flash? Amigo, boa, Leandrinho. O que você tá fazendo aí, Leandrinho? Mas o Leandrinho que catou a kill. Sabe o que que isso quer dizer? O que? O que? Nada, né? Nada. Absolutamente nada. Pode crer. Esse Lixinha ainda tá com eclipse, mano. Eu não acho tão interessante assim, não. É o famoso quem perde é o League of Legends. E nós que estamos vendo. de partida. E perde o espectador. Ei, não, mano. O jogo tá todo esquisito. Muito estranho, né? Ainda tá muito bom pra Liberty aqui. Esse daí aqui fica pra Cade, né? Não tem como contestar. Pode começar a se preparar pro terceiro jogo. Porque a Liberty tá crescendo. Tá do jeito que eles querem esse jogo. É. Isso é bacana, tá ligado? A Cade está segurando o jogo. E pegando drag, mano. Tem um mundo ainda em que eles possam vencer, né? Vai saber. Ele morre e renasce durante a luta. Então pra tentar dar essa segurada... Existe esse mundo? Se o Kog'Maw trollar... Ele não tá trollando. Mas não tem como iniciar esse barão ainda. Steph tem mal vazeirão, mas grossa que 90% do shot? Com o Kog'Maw é muito rápido. Aí, vamos ficar ligados aí. Sim. Eles sabem que... Oh, o Link sai atrás, o Link sai atrás, o Link sai atrás. Olha o moço jogando. Ok, mata o Kog'Maw. Guys, o que que eu falei? Guys! Ai, o Link trollou, velho. Era só ele correr pra cima, mano. Aqui... Quer dizer, é só um Kog. Uuuuh... Uuuuh... Uuuh... Uuuh... O que que foi isso? Oxi! O que que foi isso? O Leandrinho tá achando que é o Thanos? Oxi! O que é isso? Ficou doido! Sim, eu não luto é... Puta, rapaz! É, rapaz! O que que eu tô fazendo? Acabou. Mano... Leandrinho em casa não, minha filha. O Leandrinho tá achando que é o... Sei lá, pô. Só anda pra frente. Mano, as vezes quando o jogo ele está extremamente ganho, impossível para o time inimigo perder, vencer, perdão, é aí que vem as presepadas, tá ligado? É exatamente aí que acontece... Mas vocês não viram não o Joviego falando que agora tem uma build de Kog Tank que ele anda pra frente e explode em todo mundo? É o Kog Granada? É meta! É sério? Ele diz... Lembrando que... Lembrando que... Replay! Coincidentemente, nesse mesmo dia, ele lançou a build Kog Mal Granada. É autoexplicativo. Putz, né? Putz! É autoexplicativo. E ganha o tempo pro Leibizinho. Ó o que o Leandrinho fez no replay, mano. A gente consegue ver pelo mapa... Olha isso! Vai bater na cena! Que não cai todo o TK. Totalmente troca. É difícil caitar o TK, né? Mas mesmo assim... E o Momoshi... Chabau! O Milon até comentou ali sobre ele. Milon, o Momoshi, ele... Eu acho que ele tá na lane errada, sendo bem honesto, tá? Porque ele sempre pega piques mais exóticos, é a carinha dele. Ele sempre faz itens exóticos, também é a carinha dele. E ele sempre também está com pensamentos e posicionamentos exóticos. Por exemplo, ele tá de luluzinha e querer dar auto-ataque em três pessoas. Ele tá de luluzinha e querer não só bufar o carry dele e sem tentar ser alguma estrela, tá ligado? Entre algumas áreas. Tá dizendo que o Momoshi tem a personalidade perfeita pra ser top laner. Porque ele é meio maluco, ele é doido, ele joga um pique esquisito. Ele manda. Faz build esquisita. Tem nip de saco. É verdade, é verdade. Pô, nesse mesmo tempo que a gente tá falando, o Tyring tomou um pick-off e o Baron da Cage foi pro espaço. Nossa, o Tyring morreu. Nossa, nem vi, mano. A gente tava falando de... Aí, agora. Aí, ó. Meu Deus. Que troll, velho. Como é que pode? O que ele tá fazendo? O que ele fez? Ele mandou um save doituza. Ah, tá. Nossa, que ideia boa. Deixa eu pular do Manolulu aqui, que tem polymorph. Ah, então. Coisa feia, meu filho. Mano, o problema é que esse jogo, o Link tinha que ficar forte porque ele é o único que consegue matar o Kog, Lulu. Só que ele tá, tipo assim, ele não tá fraco, mas ele não tá alto. Ele não é uma ameaça, tá ligado, pro Kog, na minha opinião. E ele tinha que ser essa ameaça. Custou a torre do meio pro time da Kade, e mais que isso, custou a pressão do barão, e a Kade não tá conseguindo fazer um ataque não. Vai voltar mesmo. Ó, SKB. Um. 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 Ai, foi quadra-kill do Lynx, mano. É, Lynx. Minerva vai voltar aqui e falar, guys? Que que aconteceu com a minha limit? Guys? 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 Ué? É GG. Cabou o jogo, cabou. Temos uma série, uma série de passeio, né? Valeu. Vem do banheiro. Oi, Minerva. A gente está bem com esse Cogmouse. Na intenção de te dizer que... É, Fikina. Puts! Foi 2-0, né? Alô, Minerva? O Minerva ficou 5 minutos fora do PC, voltou. Mano, eu só me gêi e o jogo acabou sempre colocando pressão, sempre indo pra cima. Como que foi isso, guys? Mano, foi uma sacanagem ali. Teve uma fight bot, acabou o jogo, pô. Lulu morreu o Insta. E quadra que o da Kalita. Pera, então, mais uma vez, o Momoshi, ele tomou o pick-off e morreu, é isso? Aham. Eles tentaram comprar uma fight ali, 3v3 no bot, mas ele morreu o Insta. Lulu Granada, só que ela que expulsa. Lulu Granada. Se fosse outro Lulu, era diferente. Concordo. Caramba. Mano, nossa senhora, mas tipo assim, se essa Liberty não tenta ser proativa e eles só jogam para o Cosmao, e ia ser um jogo muito... Dava bom. Easy. Dava bom pra eles. Easy, easy, easy. Bem diferente, mano. Não tinha ninguém pra fazer mal, mano. Eu quero ver essa última fight, eu fiquei curioso, mano. Mas assim, por outro lado, por mais que a Liberty tenha trollado, empenado, mandado mal, enfim, mostra que a Cade é um time raçudo, mano, porque eles estavam com uma Kombi para mim horrorosa contra a Kombi da Liberty, eles tomaram um draft gap e ainda assim eles venceram, tá ligado? E venceram ainda de forma bem rápida. Eu não acho que tenha sido horrorosa, não. Eu acho que em seus pontos fortes e em seus pontos fracos, tá ligado? Mas eles executaram mal por conta de todas as fights ruins que eles tiveram no jogo. Eles tiveram umas duas fights ruins esquisitas que foram muito close. E aqui eles se posicionando mal, né? Eu acho que draft gap, eu não sei se eu concordo, mas se poderia ser melhor. Eu acho que poderia ser melhor do que foi. É, porque pensa, se essa Liberty, por exemplo, eles não trolam intensificadamente como foi, quase que não sai a palavra. Intensificadamente, não está certa. Era impossível dessa Cade vencer. O Amor, perdão, perdeu esse jogo só lá na opinião que ele tomou. Nenhuma fight grande ele estava lá para o Falcog. Olha o que o Falcog estava fazendo aí, porque não tinha o Lula do lado dele. Tipo, pensa que é a Academy, com certeza vai ter scaling para ambos os lados e o seu time é impossível matar o Cog. A menos que, né, a Lulu, se mate, o Cog seja a Cog granada, por aí vai, tá ligado? Eu senti um gap absurdo nesse draft. Ainda mais tendo em mente a Academy, né? O Taiti ganhou essa fight solo, tá? Deixa eu ver. Ele dá IK na Lulu. Olha isso. Boom. Da Dawee Strike no Nocturne, ele literalmente ganhou só nessa fight. Que isso? Jogou muito, mano. Jogou muito. Essa Lulu não podia sair do lado do Leandrin, né, mano? Ele derrubou o Kershke. Olha o posicionamento que o Momote teve. Que porra foi essa, cara? Foi na front line, velho. Foi na front line, velho. Tipo, ele tava mais na frente que o Atrox. Olha só que coisa bizarra. Eles estavam dando chase na Kali, aí o Atrox voltou, o Nocturne tava voltando e a Lulu tava indo para a frente. Que esquisito, velho. Ele ficar com o Kog'Maw. Não sair do lado dele, né? Para ele sem o Kog'Maw. O Kog'Maw não tava lá, só mete o pé. Inclusive, a sua última fight foi sem o Kog'Maw, né? Sim, sim. Olha o dano do Kog, cara. 31k de dano. 25 minutos. Isso que a Lulu não jogou do lado dele, tá ligado? Muito refém, porra. Muito refém. A Lulu não jogou. Imagina se ela tiver jogado junto. Teria dado 50k. Nossa, mano, principalmente sem tanque, né, mano? Ele tinha que grudar, velho. Tipo, ficar grudadinhos. Pois não, exatamente.